Olá, seja bem-vindo no nosso canal. Começando mais um vídeo, eu sou Alexandre Barbosa, você está no canal Polivalente. Peço a você que deixa o teu like, também se inscreva no canal, me ajude a bater a marca de 30 mil inscritos. Vou ser muito grato a você. Estou em uma peça, onde estamos colocando esta cerâmica que imita madeira. E por ela ser uma cerâmica comprida, ela dá na faixa de 1,10 por 29 centímetros. Temos que estar usando bastante nivelador. Temos que estar nivelando as duas pontas. Essa ponta de cá na amarração, vai mais uma aqui, outra ali. E outra lá já são 3. Mais uma aqui, outra aqui. E outra ali já são 6. Então vai muita cunha, muito nivelador, muito espaçador. E a pergunta é, quanto eu vou gastar de espaçador em uma peça, ou melhor, no metro quadrado? Quantos espaçador é usado no metro quadrado? Aqui no nosso caso, são cerâmicas que imitam a madeira, igual eu já falei. Então é um pouquinho mais comprida, você vai estar usando um pouquinho mais. Aqui nessa peça, ela tem 10 metros quadrados. Em 10 metros quadrados, nós usamos 180 espaçadores. Então é fácil. Você pega 180 e divide por 10. Vai dar na faixa de 18 niveladores por metro quadrado. Tanto cunha quanto espaçador. A cunha é essa peça aqui. É a peça que você vai estar fazendo a alavanca. E o espaçador é isso daqui. Os dois juntos é chamado de nivelador. Ok? Então, quando você compor esse tipo de cerâmica, você vai medir toda a peça. Vamos dizer que você vai colocar em 10 metros quadrados. Você vai precisar de 180 peças. Existem pacotes de 100 peças. E existem pacotes de 50 peças. Porém, você vai estar precisando comprar os niveladores ou as cunhas separadas. Não vendem os dois juntos. Sempre vão vender o espaçador separado da cunha. Ok? Espero ter esclarecido para você aí. Se você achou interessante esta dica, deixa teu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo. Deus abençoe você e tua família. Eu fico por aqui e fui!